Fala, YouTube! Você gosta de collabs no YouTube? Então fica aí que já já vamos ter uma muito especial. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, no episódio de hoje nós temos aqui uma collab no canal. Sim, a gente chegou nesse ponto do canal. Então gostaria de apresentar... O que você está fazendo aí, Jânia? Jânia? Eu não sou Jânia não, mano. Sou picha. Como assim, não é o Jânia? Olha o Jânia ali, velho. Ha! Estou aqui, parceiro. É nosso. Coé, rapaziada. Como vai ser a duração desse vídeo? Eu não sei. Talvez. O que você acha? Uns 10 minutinhos? 10 minutos? É. Então vai ter um bruto de uns 20 aí. Você é louco, mano. No nível 10 minutos tem 12 minutos de bruto no máximo. Que isso, mano? Bom, YouTube, então hoje estamos aqui com uma presença muito especial. Quem não conhece aqui, está vivendo aí embaixo de uma pedra. Senhor Ian Rodrigues, tudo bem, Ian? Beleza. Palamas aí para o Ian. A gente tem plateia aqui hoje, não vou mostrar. É, ia ser de palco. 25 minutos botando a câmera nessa posição, então não vou testar, mostrar a plateia. Peço perdão. Então para vocês que não conhecem o Ian, é um jovem brasileiro. que foi seguir os seus sonhos nos Estados Unidos, não é mesmo, Ian? Ian foi jogar bola nos Estados Unidos e hoje ele está aqui porque ele passa férias em Belo Horizonte, a belíssima cidade. E vamos fazer aqui uma pequena tag de filmes, mas eu não vou botar nome na tag, vai estar no título, mas eu não vou botar nome agora porque eu não estou com gratidade e eu vou fazer a tag agora ao vivasso. Então vamos lá, Ian. Um filme da sua infância? Ursinho Pooh. Ursinho Pooh? Ursinho Pooh, por que que vocês gostam dos seus sonhos nos Estados Unidos? Na verdade, na real é porque eu odiava os sonhos. Só que eu tinha uma prima que ia pra casa e eles já ficavam vendo o sonho pooh, mano. Eu ficava com ódio daquilo. Eu queria ver dar um bolo, eu queria ver essas paradas daí. Eu ia ficar vendo o sonho pooh. Isso me marcou profundamente. O Ian ficou muito feliz. É porque o picho enche o tanco de saco dele igual o Antônio Roberto. Mano, o picho é chato, mano. O picho é chato, mano. Ele já apareceu hoje. Um filme da minha infância, estranhamente, é um filme que se chama Soldado Anônimo. Com o Jake Gyllenhaal. Eu não sei porquê, mas eu vi esse filme umas 7, 8 vezes, quando eu tinha entre uns 10 e 12 anos, que ele sempre tava passando na televisão, esses telacines qualqueres aí, durante a tarde, no fim de semana. Eu sempre tava passando, eu vi um pedaço do filme e foi aquele tipo de filme. Será que é aquele filme que você vê o início, o meio e o final separado? E depois de muito tempo eu fui ver o filme assim. E hoje eu tenho raiva de quem vê o filme assim. Inclusive eu tava zoando um cara ontem, que tava falando que vê o filme assim, eu dei a testa. Mas na minha infância, então foi Soldado Anônimo. Soldado Anônimo. Mano, parece que esse filme, a infância dele foi lá, 300 anos da praça. Soldado Anônimo, parece que era tipo, Chaplin fazendo a parada. Eu boto esse cara, eu boto. Um filme de super-herói? Homem-Aranha. Homem-Aranha? Qual dos reboots? O primeiro, onde a mulher era ruim ainda lá. O de 2000, olha dois mil e pouco de filme. É, é, isso, Peter Parker lá. Aquele, o, o real, mano. Né, essas modinhas que tem hoje em nós. Ah, essa, então eu acho Homem-Aranha de hoje modinha. É, o Raiz. Você viu o novo? O Raiz. Você viu o novo? O novo é muito bom, pô. Mas é modinha. Porque o Homem-Aranha antigo que me irritava é que o... O novo, o novo é, não é teia não, mano. Não é, é tipo, eletrônico. Mas no quadrinho é o atirador de teia, não é o cara que sai lá, não. Isso é uma invenção de moda. Ah, mas pra mim o Raiz é aquele lá, mano. O cara vai, pula no prédio, bate de cara, cai com as costas no chão, isso aqui vai de novo. O que me irritava daquele antigo é que o Tobey Maguire era pra ter, tipo, 17 anos, 16 anos e ele tinha, tipo, 30. Você vai falar, tipo, porra, porra, por que que você vai ter? Era pra estar no high school, tipo. Era pra ser mais louco que a gente. Tudo bem que eu pareço velho pra cacete, mas o Ian aqui tem jovem. Olha essa cara. Espinha, olha aqui. Porra, pubertado de galera. Por que tem espinha, mano? Mas atualmente eu acho que o meu filme de super-herói favorito ou é Guerra Civil, da Marvel, ou é Logan. Porque Logan eu achei muito legal, eu acho que talvez seja Logan mesmo atualmente no momento. O que eu achei foda de Logan é que é um filme western, um filme de faroeste e tal, drama, com super-heróis. É tipo o Batman do Nolan, aquele Batman do meio da década de 2000 lá, que é tipo um filme de crime com o Batman. Esse é um filme de faroeste com o Wolverine, eu acho isso muito doido. Como é que ele consegue realmente traduzir todas as paradas, tem um filme super-violento antes que você chegou a ver, Logan? É uma boa indicação. Eu já falei com ele, já contei. Eu não vi, mas eu quero muito ver. Eu achei que ele ia dar spoiler, mas ainda bem. Não, não, eu nunca dou spoilers no canal, só quando é um vídeo com spoilers. Mas Logan, é muito legal que o filme consegue entrar realmente dentro do personagem do Wolverine, em um sentido não multissexual. Ah, bom, beleza. Só quando você fala coisa, cara. Não, não foi só falado, foi. Olha isso aqui, eu vou interpretar. Você conseguiu? Mano, não funcionar. Foi aí, ó. O cara entra na mente do Wolverine e... Melhor, não é? Isso aqui foi muito melhor que isso aqui. Ian, um filme pra chorar. É... Marley e eu. Mas, nossa, eu não também, mano. Eu sempre falo isso, cara. O que? Nós só se tornamos best friends? Sim. Ah, menino, eu chorei pra caralho naquele filme. Mano, é o único filme que eu chorei, tipo, de engasgar. Tipo, eu... Ah, não, eu já chorei em vários. Nossa, a Camila sempre me xinga. Ela sempre me xinga. Ela fala assim, você não tem coração, você não chora. O meu único filme que eu chorei, tipo, muito é Marley. Mano, Marley é pesado, velho. Pesadíssimo, eu não recomendo, mano. Eu saio do cinema igual um imbecil, mano. Eu sou muito branco, né, velho? Eu fico vermelho, velho, com os olhos ruxos. Tem um outro que eu chorei, posso falar também? Pode. Aquele com o Smith, o filho. É... A Múscula da Felicidade. Nossa, tá chorando. Eu não chorei não, mas é um filme bem emocionante. E então, agora, no lado contrário, um filme de comédia. Um filme que você ri bastante, que você gosta. Eu esqueci o nome, velho. Doze é Demais. Doze é Demais. Doze é Demais. Da família Lá, que eles vão pro acampamento. Mano, eu cago de rir daqui do filme. Mentira, ninguém caga de rir. Eu cago de caralho. Muito bom. Você tem família grande, você identificou, não? Não. Só porque é engraçado mesmo. Só por rir mesmo. É. É um filme de comédia que eu gosto muito até hoje. Tipo, eu gosto muito de comédias englobadas com outras coisas. Tem um filme que eu até citei no... É 20 minutos pra ver agora no Netflix. Que é Na Mira do Chef, em Blues. Não sei se você já viu. É um filme, tipo, comédia negra, Fraga. Tipo, a ação com comédia, isso é muito engraçado, mano. Ele é zero, assim, se você tiver menos de 18 anos, por favor, não. Mas é um filme muito violento. Mas é muito engraçado. Porque aquele humor absurdo, seco, Fraga. Tipo, o cara mata o outro. Fala assim, pô, mano, por que matou o cara? Você tá ligado? Eu também achava aquele cara que... Um ator de... Ele é bem comediante também. Que é meio gordinho. Gente grande, cara. Ah, o cara é do Adam Sandler. Isso, mano, velho, esse cara é muito bom. Gente grande. Você grava o Adam Sandler. Gente grande, bota esse também ali. Nossa, vim pra falar. Acho horrível. Todo. A comédia, então, eu gosto muito do In Bruges. O Ian citou aqui em Off, que ele gosta muito do Adam Sandler. Assim, apesar do Adam Sandler não ter feito um filme bom, na minha opinião, tipo, tecnicamente bom. Desde Click, eu entendo quem gosta do Adam Sandler. Principalmente os filmes antigos são muito bons, aqueles lá, é... Por isso que achava que ele era durdo, mano. É Click, mano. É, verdade, verdade. Até aquele filme também é 500 First Days, que ele encontra uma mulher todo dia, que ela tem problemas de memória e tal, e todo dia se apaixona de novo com a Gilberto. Mas isso é comédia, não é? Não, mas eu tô falando que tá lançando. Ah, tá, beleza. Tem muitos filmes bons antigos, os novos eu não gosto muito, não. O Ian gosta de gente grande. Façam bullying pra eles nos comentários. Não, mano. É porque eu sou o bebê, mano. Faço parte, cara. Olha isso aqui. Então, nesse pick, louco, seu filme favorito. Tem que responder primeiro? Todo mundo que já sabe, o filme favorito é Gladiador. Inclusive tem uma tatuagem, que é igual do filme do Gladiador. E sempre foi meu filme favorito, desde muito tempo. Obviamente é um filme de 2000, né? Eu sempre gostei muito também dos filmes de franquia, tipo Star Wars, Senhor dos Anéis e tal, mas eu tenho dificuldade de definir dentro das franquias quais são os meus favoritos. Tipo, Star Wars eu gosto muito do 5, gosto muito do 4, gosto muito do 7 no outro também. Senhor dos Anéis eu sempre gostei muito do 2, do 3. Então pra mim que se destacam o filme favorito, pra não ter que falar uma franquia de filmes, sempre foi Gladiador. Gladiador, acho que não foi. Já viu Gladiador? Já. Tá aqui. Olha lá fora em cima do meu. O que é do boi? Não, se esparta não é Gladiador, cara. Não? É 300. Ah, então eu não gosto de Gladiador. Olha só. Já vi. Esse que é o seu. Pô, meu filme favorito é... Mano, eu juro que eu não tenho filme favorito. Você não tem filme favorito? Por que não tem filme favorito? Mas se eu falar o que eu gosto... Fala, mano. O que é que tem, mano? Harry Potter é muito bom, mano. Harry Potter. Qual o 2? Todos. Viu? Isso que é o problema. Acabei de falar. Difícil isso. É, isso é difícil mesmo. O Harry Potter que eu mais gosto é o 3, que eu fiz fazer viagem no tempo. Qual é aquele que tem os duelos lá de, tipo, uma Olimpíada do colégio? É o 4. Que ele mergulhou lá e tal. A gente tá sendo xingado pela plateia aqui, não sei se você gostou. Cala a boca, mano. Eu quero ter um coque, mano. Vem cá, Cadu. Não, mostra o 4. Pronto, acabou. Voltou, voltou. Mas o 4 é mais doido, velho. É porque... Não é caso de fogo. O 4 é o 4 de fogo. É pegada, velho. É pegada, entendeu? Tipo assim, tem ação e pá. Você achou que ia sofrer bullying do Harry Potter? Aí eu posso só mostrar isso. Ah, é, galera? Então é nosso. Então, pra finalizar aqui, galera, falar também de séries. E qual que é a sua série favorita? Mano, eu curto muito Prison Break. Caralho, eu acho muito doido. Prison Break é a primeira série que eu assisti. Caralho. Que é isso. Você tá vendo a sintonia aqui, né? YouTube. Mas eu só vi duas séries na vida, velho. E as duas eu não sei pra caralho. Qual foi o outro? Prison Break e Game of Thrones. E os Game of Thrones também. Mano, tá vendo? Não vai ter bullying comigo. Não, não tem mais. Tô bem, tô bem. Inclusive, volta esse fim de semana agora. Você tá acompanhado todo? Vai tomar spoiler? Já tô, já tô aqui. Eu tô igual você. Com Wolverine? Com Wolverine. Ah, vou entrar na série. Prison Break, eu acho que foi a única série que eu vi. Tipo, mais de uma vez. Tipo, eu vi Prison Break duas vezes. Ah, não. Calma, né? Duas vezes, Prison Break. O probleminha não chegou aqui, não. Esse aí é só o... Ficou mesmo. Então esse é o YouTube. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água pra se inscrever no canal. Inscreve também no canal do Ian. Era um menino muito engraçado que foi perseguir os seus sonhos na América. Esse é o YouTube. Até a próxima. Tamo junto. Gravou um vídeo? Tô, Pedro. Santana?